A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Simplesmente o dia vai Onde reparas Que a luz de cima fica mal Fica mal sem asas Como tu lidas A negar o sim Se às vezes Ficas Longe e não Vês Se ficavam assim Ah Ah Eu sou flamengo e guio Quem embarca Sou a luz de cima A que não deixa A que não deixa marcar Como tu lidas A saber de mim Se às vezes Ficas Longe e não Vês Vês Se ficavam assim Vês Como tu lidas A saber de mim Se às vezes Fico Longe e não Vês 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 Vê 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 O que é isso?